E aí, qual será a nova religião de Camila Carvalho, você sabe? Então assista esse vídeo aí e depois deixe seu comentário. Ela falou que nessa nova religião também se exercita o amor ao próximo. Vamos ouvir? A vida é um dom, o dom da vida. Então a gente tem que fazer jus, a gente tem que ser feliz. Aí a pessoa vem e me pergunta, eu posso casar de novo? Meu, você vai estar feliz? Você tem certeza que você tem outra vida? Meu, vai ser feliz. Ai, eu posso passar maquiagem? Meu, você estava feliz passando maquiagem? Vai ser feliz. Simples assim. Que que adianta você não passar maquiagem, não casar de novo e viver infeliz? E aí, você viveu infeliz e aí, sei lá, eu, se vocês estão falando que vai pro inferno, depois vai pro inferno do mesmo jeito. Vai viver aqui na terra infeliz e vai viver o resto da eternidade infeliz. Então seja feliz pelo menos um pouquinho, né? Vamos usar a inteligência aí, ó. Não é nem difícil. Ah, mas por que você vive desarrumada? Porque eu é arrumada. Eu sou isso aqui. Isso aqui. Maravilhosa. E eu não gosto de humilhar ninguém. Por isso que eu vivo desarrumada. Você sabia que 80% da população brasileira não consegue mandar beijos sem piscar os olhos? Isso acontece porque... Você tá mandando beijo pra mim, hein? Gostou? O outro lado desse jeito, assim, é bem complicado, viu? É muito complicado. É o relacionamento abusivo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito difícil sair. É muito complicado. Se você percebe que você tá num relacionamento desse, você precisa buscar ajuda pra sair o quanto antes. Gabriel, cuidar da saúde emocional é muito importante, sim. Oi, Eliane Ramos. Eliane. É isso mesmo, Steffen. É o que você falou, porque aí já é uma prisão. A pessoa, não é porque ela é casada, ela tem um relacionamento com alguém, que ela é dona da pessoa e tem o poder de falar o que ela deve ou não fazer. E, gente, ó, pasmem, tá? Que relacionamento abusivo não é só de marido com mulher, não, tá? Ah, relacionamento abusivo também tem de mãe pra filho, de pai pra filho. Isso é real. Eu comecei a ver esses assuntos, gente. É triste, né? A gente tá em pleno século XXI, 2022. É bem triste essas coisas. E as pessoas que sofrem um relacionamento abusivo, elas são presas nele, nesse relacionamento, porque ela fica dependente. Por isso que precisa exercitar amor próprio, autoconhecimento, precisa buscar ajuda, leia sobre o assunto, procura ajuda, gente. Você deve parar de julgar as pessoas que são livres e estão apenas vivendo sua própria vida. Lembre-se, tratar alguém bem é melhor do que viver postando versículos bíblicos que você não pratica. Porque a minha religião é o cheirismo, e nela praticamos o humor ácido com respeito e amor ao próximo. E aí, comenta aí, comenta aí qual é a sua interpretação sobre Camila Carvalho. A minha é, ela é psicóloga, em momentos de live, dando respostas incríveis conforme essa que vocês assistiram aí. Essa é a minha interpretação. E a sua? Comenta aí. Ela é o humorista do TikTok, é, é. E Deus te abençoe, Camila Carvalho. A pergunta é, você já é inscrito no canal da Camila Carvalho? Aí está o canal dela. Vai lá e faça a sua inscrição, porque eu já sou faz tempo. Beleza? E se ainda não é inscrito aqui no meu canal, dá um apoio aí, o velho Jorge. Que Deus abençoe o seu feriado, e aproveite ele da forma que bem você achar melhor. Sim ou não? Amém ou não amém? E aí Legenda por Sônia Ruberti